Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Grazi, aqui do canal Lipit Baby, e nessa aula eu vou ensinar a fazer o rostinho da bag de ursinho polar. Essa é só mais uma das aulas que a gente vem ministrando no projeto bag. Se você ainda não conhece esse projeto, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo, das quatro primeiras aulas, que é onde a gente ensina a fazer uma bag completa, que é do bichinho macaquinho, e na descrição do primeiro vídeo vai ter a apostila com moldes e medidas, tá ok? Então, agora a gente começa a aula, eu tô aqui, ó, como eu sempre trabalho, com TNT 100, tá? Um pedacinho de TNT 100 preso no bastidor, junto com um recorte aqui do molde da bag. Como é um ursinho polar, eu vou fazer ele em branco, tá? Encontrei o meio vertical e horizontal e desloquei do meio da horizontal um centímetro pra cima, pra que ele fique mais harmonioso, tá? Eu tô aqui, ó, com a matriz já separada na máquina, já tá aqui selecionada. É a matriz no tamanho 14, a gente vai usar o rostinho 14 e as abrilhinhas 14, que ela é compatível com um bastidor 13 por 18, tá? Se você trabalha com um bastidor maior e quer fazer o rostinho um pouquinho maior, você vai encontrar outros tamanhos no kit de matriz, que é da mamãe coruja, que a gente também vai deixar a descrição, né, o link dela na descrição aqui do, dessa aula. E nesse pacote de matriz tem uma pastinha chamada bags, tá? Lá tem um tamanho especial pra fazer esses rostinhos se você trabalha com um bastidor maior que 13 por 18, ok? Então, eu já posicionei a minha matriz, eu quero, ela vai fazer primeiro a bochechinha, então eu já deixei na máquina a linha rosa, que é o que eu quero fazer porque é uma menininha, a gente vai pedir pra ela começar a fazer esse processo. Tchau, tchau. Finalizamos aqui a bochechinha, agora eu vou trocar a linha na máquina porque ela vai fazer o focinho da ursinha, então eu já vou deixar porque ele vai fazer marcação, prender tecido e depois ele já vai fazer o acabamento de ponto cheio, então eu já vou trocar, vou deixar na cor que eu quero que seja feito. Linha na máquina trocada, vou pedir então pra que ele faça a marcação desse focinho. Marcação do focinho já feita, tá? Agora a gente vai fazer, ó, vamos prender o tecido, tá? Aqui, pra fazer o espelho, eu usei o sintético DOL branco, que é um material 0.8, é um material que eu gosto bastante, ele é macio, ele é gostoso de costurar, ele é gostoso de bordar, ele é super resistente, tá? E pra fazer esse detalhe do focinho, eu vou usar um material que é o Duna Pérola, tá? Que também é um sintético 0.8, só pra dar um detalhezinho mesmo aqui no focinho, porque o urso polar é característico de ele ser todo branco, né? Então, ó, eu vou pedir pra fazer a fixação do tecido. Ó, a etapa do tecido já fixado. Então, agora eu vou refilar esse excesso de sintético. Já refilei o sintético aqui, o excesso da marcação, a gente volta pra máquina e pede pra ela fazer a próxima etapa, que é o ponto cheio desse focinho. E aí 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 Acabamento do focinho finalizado, ok? Eu vou trocar a linha na máquina, vou colocar a cor dos olhinhos, a minha sugestão é um azul. Linha da máquina trocada, então, pra cor azul, que vai fazer ali a parte colorida dos olhos. E aí E aí Música Olhinhos, então, a parte colorida dos olhos finalizada. Eu vou trocar de linha novamente, porque agora ele vai fazer a marcação do narizinho e depois ele já vai seguir também fazendo o acabamento do nariz e já passando pra parte do olho, tá? Então, eu vou colocar aqui um marrom, que é a cor que eu gosto. Linha marrom na máquina, vamos pedir pra fazer a marcação do focinho, do narizinho, desculpa. Larizinho feito a marcação. Então, eu tô aqui, ó, com retalho de doll marrom, tá? Vou posicionar aqui e vou pedir pra fazer a fixação desse pedacinho de sintético. Música 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 Ó, já tá feita aqui a fixação do sintético, eu vou refilar, porque ele vai fazer a região dos olhos e depois já vai pro narizinho. Música Ó, narizinho refilado, vamos voltar pra máquina e pedir pra ele fazer a próxima etapa. Música 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 Então, olha, toda a parte do olho, do narizinho, as sobrancelhas que eu quis no marrom, eu já terminei. Agora, a última etapa é a menina dos olhos, tá? Eu vou colocar a linha branca pra gente fazer esse detalhe. Olha, linha branca na máquina, ele vai fazer, então, o brilho e a menina do olho agora, que é a última etapa do nosso rostinho. Música Música Então, finalizado aqui o bordado do nosso rostinho, tá? Nessa versão aqui do ursinho polar, a menininha, ela tem a menina do olho em formato de coração, mas no menininho é uma bolinha, tá? Colocou o coração aqui pra ficar mais feminino. Então, aqui a gente só vai destacar, ó, o nosso bastidor, ok? A gente vai refilar esse excesso de TNT que fica nas costas, né? E essa marcação que fica aqui, ó, é uma marcação superficial. Como nós vamos passar cola pra estruturar esse espelho no EVA, essa marcação superficial, ela vai sair. Depois, na máquina, eu vou mostrar pra você que já vai tá sem a marcação, tá? Agora, a gente vai fazer as orelhinhas do nosso ursinho. Vamos fazer agora, então, as orelhinhas do nosso ursinho, tá? Eu tô aqui, ó, com o TNT 100 novamente. Eu não coloquei ele completo, porque eu não vejo necessidade, já que eu vou bordar as orelhinhas aqui no meio. E como a intenção do canal é mostrar como eu realmente trabalho, então, eu não vejo necessidade. Eu tava com essa ponta de TNT 100, ela encaixou aqui, eu prendi bem no meu bastidor, tá? Eu deixei ela bem presa e vou bordar a orelhinha aqui no meio. Então, eu já coloquei aqui no bastidor na máquina, eu já deixei aqui a matriz da orelhinha selecionada, tá? Ela já vai ser feita aqui no meio, então, a gente vai pedir pra fazer a primeira marcação. Ó, feita a primeira marcação, a próxima etapa é o recheio, tá? De recheio eu uso o EVA de 2 milímetros, que é o mesmo que eu uso pra estruturar os espelhos. Então, as pontinhas que sobram eu vou guardando pra fazer de recheio nas partes 3D, ok? Então, eu vou pôr pra fazer a fixação desse recheio. Então, eu vou pôr pra fazer a face, né? Eu falo de recheio nas partes 3D, ok? Eu falo de recheio nas partes 3D, ok? Eu falo de recheio nas partes 3D, ok? Feita essa fixação do recheio, a gente vai fazer, vamos refilar, que a gente vai estar refilando esse excesso de EVA. Refilado o EVA, né, o recheio, se você usou a manta também, R1 ou R2, pode ser, tá? Então, refilado o recheio, eu vou pegar aqui, ó, um pedacinho de dol branco, que é o mesmo do roxinho, que eu vou fazer a base da orelha. Vou pedir pra fazer a fixação desse tecido. Com o tecido já fixado da base da minha orelhinha, eu vou pedir pra fazer agora a marcação do detalhe do centro da orelha. Com, então, a marcação do centro da orelha já marcada, eu vou vir aqui, ó, com o Duna. Ele também é conhecido como Factor, tá? Rosa bebê, e vou pedir pra fazer a fixação, que eu quero que ele seja nessa cor. Você pode também usar uma outra cor de tecido pra menina, e pra menina a cor que mais te agrade, tá? Nesse caso, como é menininha, eu vou usar um rosa. Então, feita a marcação, eu vou retirar agora aqui o bastidor. E vou refilar a parte rosa e a parte branca. Ó, com o sintético todo refilado, eu vou colocar agora na máquina a linha rosa, porque ela vai fazer o acabamento desse contorno aqui de dentro. Linha correta na máquina. Agora, começar essa etapa, então, de acabamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feito o acabamento, a gente vai colocar agora um pedaço de sintético, né, do mesmo dó, branco, na parte de baixo. Você pode retirar e prender ele com uma fita crepe. Como o meu é uma tira comprida, eu só vou levantar o bastidor aqui um pouquinho, ó. Porque como o TNT, ele é transparente, eu consigo ver que tá pegando certinho as duas orelhas. E vou pedir pra fazer a marcação. E vou pedir pra fazer a marcação. Agora, essa etapa, então, finalizada, eu vou refilar, olha, o excesso de sintético aqui na parte de trás, tá bom? Vou manter a linha branca aqui, porque como agora é acabamento, a linha de cima e a linha de baixo tem que ser da mesma cor, né? Vamos supor que você estivesse fazendo um ursinho marrom. Nesse momento, você teria que trocar a linha da sua bobina pra mesma cor que você vai usar em cima, tá? Então, eu vou refilar isso daqui, vou retirar a linha rosa que tá aqui em cima. Já vou voltar com a linha branca pra gente poder colocar o bastidor aqui e fazer a finalização de todo o bordado. Então, ó, refilado a parte de trás, eu vou colocar aqui no bastidor na máquina. Já troquei a linha, tá com a linha branca aqui em cima. E agora, é só a gente pedir pra fazer a última etapa, que é o acabamento da orelhinha. E agora, é só a gente pedir pra fazer a linha branca aqui em cima, tá com a linha branca aqui em cima. E agora, é só a gente pedir pra fazer a linha branca aqui em cima. Então, agora, nós finalizamos aqui a nossa orelhinha. Eu vou refilar e vou voltar pra mostrar pra você como é que a gente sela com o isqueiro. Então, aqui, ó, com o meu parzinho de orelha, tá? Eu vou vir, você refila bem próximo o EVA, tá? Da sua costura, ó. E com o isqueiro, a parte da chama azul, ó. Você vai selando e o EVA, o restinho que fica de TNT, desculpa, ó. Ele desaparece, tá? Fica bem bonitinho, fica um acabamento, ó. Fica um acabamento bem, bem limpinho nas suas orelhas. Pronto. Então, agora, ó, com o nosso parzinho de orelha finalizado e o nosso rostinho que a gente já finalizou, a gente vai lá pra máquina de costura agora, pra gente poder montar esse rostinho. Então, agora, aqui na máquina, a gente vai começar a montar o nosso rostinho, tá? Eu tô aqui com o rostinho abordado, já estruturado com EVA de dois milímetros no tamanho total, que é como eu gosto de trabalhar. Tô com um pedacinho aqui, ó, do meu forro, que eu escolhi o bagum, tá? Um pouquinho maior, eu vou colocar aqui, ó, o EVA em contato com a parte de trás do meu forro e vou passar aqui uma costura de segurança pra prender os dois. Feita essa costurinha, eu vou refilar o excesso de forro. E agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o vivo, tá? Então, pro vivo, ó, é uma tira, eu escolhi o mesmo sintético aqui, que é o dó branco. É uma tira de três centímetros de largura, tem a extensão do material. Vou pegar aqui, ó, o meu vivo plástico, tá? E vou fazer o quê, ó? A gente vai envolver ele, envolver o vivo com o tecido, e a gente vai encapando e aplicando ao mesmo tempo, ok? Então, ó, eu vou só pegar aqui um pedacinho dessa tira e vou centralizar aqui nesse pique que eu fiz quando a gente fez a marcação pra fazer o bordado. Eu vou pegar esse pique aqui, ó, vou centralizar esse pedacinho aqui, que é o que a gente vai fazer de acabamento. Prendi ele, ó. Vou encapar o meu vivo plástico, tá? Vou prender aqui a pontinha, já prendi, e agora a gente vai encapando e aplicando, tá? Sempre, sempre alinhando esse sanduíche que a gente faz aqui, ó, esse vivo envolto a esse tecido, a gente sempre vai alinhar ele aqui, ó, com o nosso espelho. Vou fazer isso em torno de todo o espelhinho da bolsa, tá? Aqui, ó, eu vou deixar, quando começa a fazer a curva aqui, ó, essa curva redondinha, eu vou pegar aqui, ó, uma meia argola, tá? Ó, pra chaveiro, vou pegar uma outra pontinha aqui do final e vou envolver essa meia argola. Como ela não vai peso, é só um chaveirinho, tá? Então, eu vou fazer o que, ó? Eu vou envolver ela aqui, vou dobrar no meio com a minha mão mesmo, vou envolver ela. Não precisa de cola, não precisa de reforço, nada. Eu já envolvi minha meia argola e vou colocar ela aqui, bem no pezinho da minha máquina. Então, eu vou colocar aqui, ó, na base da minha agulha e vou continuar, tá? A fazer a aplicação. Eu deixo esse chaveirinho porque todo kit de roxinho vem um chaveiro, tá? Nesse daqui, olha, esse chaveirinho lindo de montanha, tá? De montanha com neve. Então, todos os rostinhos, tendo o rostinho polar, é esse daqui de montanha, tá? Então, eu sempre deixo essa meia argola pra gente poder colocar o chaveirinho. Vou continuar aqui, então. Eu vou aplicando, vou envolvendo o meu vidro e aplicando. E vamos fazer assim até o finalzinho, tá bom? Chegando aqui no finalzinho, olha, eu vou refilar. Vou cortar aqui, ó, vivo o tecido, ok? Vou baixar aqui o meu acabamento e finalizar a minha costura. Sempre lembrando de fazer o retrocesso. Vou cortar esse excesso aqui do meu suporte de argola, ó. Já ficamos com o nosso rostinho aplicado o nosso vivo. Agora, é só colocar as orelhinhas, tá? As orelhinhas, elas não têm uma posição correta, tá? E tem que ser assim, tem que ser... Não tem uma medida, tá? Então, você pode colocar juntinho, você pode colocar mais pro lado, da onde você preferir. Eu sempre vejo da forma como eu gosto mais a posição e eu sempre aplico um lado primeiro. Então, eu vou aplicar esse lado aqui, ó. Eu já vi a distância que eu quero. Eu vou aplicar... Esse meu lado. Vou conferir aqui, ó, se ficou do jeitinho que eu gostei, ficou na posição que eu gosto. Então, eu vou usar agora essa marcação aqui que a gente fez na parte de cima pro próprio bordado. A gente vai usar ela porque a gente já sabe que aqui é o meio, né? E vou fazer uma marcaçãozinha nela. Vou fazer uma marcaçãozinha nela aqui, ó, na parte de baixo, tá? Ó, uma marcaçãozinha aqui na parte de baixo. Pra quê? Pra eu vir com essa minha orelhinha, sempre lembrando que a orelhinha tem que ser posicionada pra dentro do rosto, tá? Porque quando a gente desvirar a peça, ela vai sair. Vou posicionar aqui a minha orelhinha à parte de baixo. Meu risco. E vou aplicar a minha orelhinha. Pra orelhinha, quando você desvirar, ela manter esse redondo, você, ó, não costure ela reto. Faça a curvinha, tá? Acompanhe o seu vivo, ó. E a gente já tem aqui o rostinho aplicado às orelhinhas. Então, no rostinho do ursinho polar, é só isso aqui. Agora, depois dessa parte do espelho pronto, Espelho da frente pronto, é só colocar o fole e depois o espelho de trás, que eu ensino isso lá nas aulinhas do macaco, que são as quatro primeiras aulas da nossa coleção Beggs, que eu vou deixar aqui no final do vídeo a descrição, o link pra você acompanhar essas quatro primeiras aulas, se você é nova no canal. Ok? Então, esse é o nosso rostinho polar. Espero que você goste. E até o próximo bichinho. Música Música Legenda Adriana Zanotto